Hello there, what's up? Welcome, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos todos vocês a mais uma aula aqui da nossa série de 30 aulas seguidas de inglês. É isso mesmo, essa série que vai te pegar pela mão e vai te dar aí um retorno, um resultado de 6 meses de progresso no seu inglês em 30 dias aqui juntinhos comigo. Vamos nessa juntos pra mais uma aula, a aula de hoje tá muito bacana, é uma aula que você vai aprender sobre artigos em inglês, ok? Definidos e indefinidos e demonstrativos em inglês, that's right. Então, depois dessa aula você vai poder aí aumentar o seu vocabulário consideravelmente porque são estruturas importantes usadas o tempo todo no inglês, ok? Aproveito aqui pra reforçar o meu convite pra você conhecer o meu curso completo de inglês, um programa incrível que te pega pela mão e vai do zero até a fluência no inglês, com suporte a você, suporte ao aluno, acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem direcionado, bem acompanhado, com todos os materiais, suportes à sua disposição. Pra saber mais informações, clica no link que tá na descrição desse vídeo, ok? And let's do this! Bora pro vídeo! Alright, guys, let's do this! Let's talk about articles in English. Artigos, vamo lá! Quais são os artigos do inglês? Cadê a minha canetinha aqui? Quais são os artigos do inglês? Olha só, a gente tem os artigos A, ok? Let me do one thing real quickly, apontador laser, alright, tá aqui, ó. Temos o artigo A ou A, ok? Temos o N e temos o The. A, N, The. A, N, The. Ok? Eles são divididos em indefinidos e definidos. Assim como a gente tem no português também os artigos definidos e indefinidos, né? Então, olha só, vamo falar primeiro dos indefinidos, ok? Artigos indefinidos. Veja bem essa tabela toda aqui, ó. E venha comigo, tá? Não veja a tabela inteira de uma vez, venha aqui na minha explicação. Vamo lá, ó. Qual que é a diferença? Vamo falar aqui, ó, de A e N, tá? Vamo começar com A e N. Esses dois primeiros, os indefinidos. Qual que é a diferença do A para o N? Ambos querem dizer a mesma coisa, tá? Um, uma, ok? Quando usa um e quando usa o outro? Veja bem, quando a próxima palavra, next word, próxima palavra, depois do artigo for som de consoante, a consonant sound, você vai usar o A. Ok, então aqui, por exemplo, ó, I've got a computer, I've got a computer, tá? Percebe? Próxima palavra, computer, som de consoante, com, com, computer, som de C, tá? Então você fala, I've got a computer, eu tenho um computador. Ou você pode falar também, I've got a computer. Então, ou você fala, I've got a computer, ou I've got a computer, tá? Quando você fala mais rápido, tem som de, uh, I've got a computer, tá? Eu tenho, I've got um computador. Mais um exemplo. My mom is a pretty woman. Minha mãe, my mom, is a pretty woman. É uma mulher bonita. Ei, uma pretty woman. Por que ei? Porque a próxima palavra depois do ei, o pretty, tem som de consoante. Ei, pretty, ei, pretty, ok? My mom is a pretty woman. My mom is a pretty woman. Ok? Mais um exemplo. This is a house. Esse end aqui está errado. Vamos fazer a mágica da edição, vamos consertar isso, um, dois, três e... Alright! Então agora sim. This is a house. This is a house. Ok? Isto é uma casa. Isto é uma casa. This is a house. House. Por que house? Porque tem esse som de ha, ha, house. House. Som de consoante, tá? Então eu quero que você olhe sempre pro som, não necessariamente pra primeira letra. Porque às vezes pode acontecer da primeira letra ser, por exemplo, um H, mas o som é outro. Por exemplo, isso é uma hora. Hour. Hora. Hour. O som de hora é hour. Percebe que é diferente? Aqui é house. Hora é hour. Então você falaria de outra forma. Isso é uma hora. Você usaria o N. This is an hour. N. N. Por que isso? Bem, meu querido, minha querida, justamente por conta dessa tabelinha do lado direito aqui, ó. Quando o próximo som for de vogal, depois do A ou do N, né? Você vai usar o artigo indefinido N. N. Eu sei que tá um pouco puxado pra gramática aqui, né? Essa explicação. Mas é simples. Eu preciso que você entenda de forma racional, de forma lógica, tá? E aí nos exemplos e na repetição com os áudios que você vai ter acesso, clicando aqui no link, você vai ter acesso aos áudios e às frases em inglês, os áudios todos narrados por nativos. Aí você vai ter isso de uma forma um pouco mais automatizada, tá? Sem se preocupar com a regra. Então, vamos lá. Pra primeira frase, eu tenho uma resposta. Olha como é que fala a resposta em inglês. Answer. Answer. Essa palavra aqui, ó. Answer. Answer. Ok? Então, eu tenho uma resposta. I've got an answer. Percebe? I've got an answer. Por que que é assim, Henrique? Cara, o inglês é assim. Eu creio que porque é mais fácil você conectar as palavras, conectar o A, quando a próxima frase for uma consoante, o som, então, A computer, do que N computer, fica ruim. E quando a próxima frase é vogal, é mais fácil você conectar com o N. Então, I've got an answer. É mais fácil do que I've got an answer. I've got an answer. I've got an answer. Fica estranho, então, I've got an answer. Alright. That's the reason. Essa é a razão. Esse é o motivo. Ó, minha mãe é uma mulher inteligente. Então, aqui era pretty, bonita. Começava com P, agora inteligente. Intelligent. My mom is an intelligent. Porque intelligent tem som de vogal. Ok, então, my mom is an intelligent woman. My mom is an intelligent woman. Ela é uma mulher inteligente. Lembra do hour que eu te falei, ó. I'm here for an hour. Estou aqui por uma hora. Ambos começam com H, tanto o house quanto o hour. Mas hour é pronunciado com A. A, hour. Hour. E house é com H, H, house. Som de consoante. Ok, então, I'm here for an hour. I'm here for an hour. Ok. Eu estou aqui por uma hora. Alright. Any questions so far, guys? Se tiver qualquer pergunta, deixa aqui pra mim no comentário, tá? Acho que esse tema aqui é bem tranquilo. Vamos falar agora do artigo definido do artigo DA. 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 Alright, artigo definido. Então, o DA é o nosso equivalente em português ao O, OS, A e AS. Então, percebe a diferença? Se A e N é um ou uma, é indefinido, né? Um carro, uma pessoa, um livro. Agora, o DA é definido. O carro, a pessoa, o livro. Então, perceba que o DA serve tanto para o singular quanto para o plural. I like the book. Eu gosto do livro. I like the books. Eu gosto dos livros. DA serve para as duas coisas. Portanto, vamos lá. Come in. Entre. Come in. The door is open. A porta está aberta. Come in. The door is open. Próxima. The presentations are good. As apresentações estão boas. The presentations are good. Ok? Eu gosto do novo filme da Netflix. I like the new Netflix movie. I like the new. Do novo. The new. Ok? I like the new Netflix movie. Próxima. My mom is the company's CEO. Minha mãe é a CEO da empresa. CEO é a autoridade máxima na hierarquia corporativa. É como se fosse o presidente, né? É o chefe geral, o diretor geral. É o CEO. É o Chief Executive Officer. Ok? My mom is the company's CEO. CEO é a CEO. Percebe? Artigo definido, a e artigo indefinido, né? Artigo definido é o the. Ok? Now, check this out. Dá uma olhada nisso. Ó. A singer and an actor are here in my house. Um cantor e um ator estão aqui na minha casa. Ó. A singer. Porque singer começa com S. Som de S. E an actor. Porque é som de E. Actor. Vogal. Ok? Então, a singer and an actor are here in my house. A singer and an actor. Agora, the singer is American. O cantor é americano. But the actor is Italian. Mas o ator é italiano. Ok? The singer is American, but the actor is Italian. Got it? Sounds good? Any questions? Qualquer pergunta, deixa aqui pra mim no comentário, tá? Alright. Vamos partir agora pra falar dos demonstrativos em inglês. It's pretty easy. É bem tranquilo, bem fácil. Vem comigo. Se liga. Os demonstrativos são palavras usadas para apontar e mostrar algo ou alguém. Então, em inglês, a gente tem apenas quatro. São os famosos no português. Isso, esse, essa, esses, essas, aquilo, aquela, aqueles, aquelas. Tudo isso que a gente tem no português, no inglês, a gente só tem quatro. É isso mesmo. Inglês é muito mais simples. Tem menos palavras, né? Mais fácil do que no português. Vamos lá pros exemplos aqui, ó. Veja. Essa é uma maçã. This is an apple. This is an apple. Então, this, isso é. Essa é. Esse é. Quando for algo próximo, né? Que você puder apontar e falar, isso aqui tá perto de você. É o nosso isso, né? Vai usar o this. Então, this is an apple, tá? Tá aqui perto. Agora, olha, quando a mão tá mais longe, ó. Aquilo é uma maçã. That is an apple. Então, this, isso, ou esse, ou essa, that, aquilo, aquele, ou aquela, no singular. Tá? Os de cima aqui é uma maçãzinha só, no singular. This is an apple. Tá pertinho. Now, that is an apple. Tá mais longe, tá apontando, ok? Como que é o plural disso? Pra this é these, e pra that é those. Então, these are apples. Percebe como muda o verbo? Isso é, é uma, é o singular. Lembra que eu te falei, ó? Verbo to be no singular, você vai usar o it, né? He, she, it. It pra coisas. Então, it is an apple. É uma maçã. Agora, essas são maçãs. They, mais de uma coisa. They are apples. These are apples. Essas são maçãs. E aquelas, those. Aquelas são maçãs. Aquelas coisas lá, são maçãs. Those things are apples. Those are apples. Ok? Got it? This. These. That. Those. Ok? A pronúncia disso, né? Talvez se requeira um pouco de prática. The, 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 the. Linguinha aqui é, the, 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 the. Só pro ar. This. That. Those. These. Ok? Se tiver dificuldade pra falar assim, fale com o D mesmo. This. That. These. Those. Ok? Fale com o D de dado mesmo. Se você tiver dificuldade de falar o TH do inglês. Com o tempo, com a prática, você vai pegando aí. Amanha. Beleza? Bom, então resumindo, ó. Veja. This. Singular e close. Close é perto. Então singular and close. Perto de você no singular. These. Plural and close. Então plural and close. Perto de você no plural. That. Singular and far. Singular e longe. Ok? E those. Plural and far. Plural and far. And far. Plural e longe. Ok? Combinado? Bom, pra fechar a aula, vamos fazer aqui uma pequena prática, uma rápida prática. Vamos lá, algumas frases. This is a very good book. Esse é um livro muito bom. This is a very. Então lembra, ó. Você aprendeu as duas coisas hoje. This is a very good book. Ok? Porque a aqui, ou a. This is a very good book. Ambos servem. Porque depois aqui do a, tem um very, som de consoante. Ok? That scene is amazing. Aquela cena é incrível. That scene. Aquela cena. These are my pencils. Estas são minhas canetas. These are my pencils. Plural. These. 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 Ok? Agora, aqueles. Those guys over there are my cousins. Aqueles caras ali são meus primos. They are my cousins. O que é esse over there? É ali. Então, over there. Ali. Bem ali. Over there. Ok? Those guys over there are my cousins. Aqueles caras ali são meus primos. Ok? Mais uma. I'm Charlie. And this is my friend, Aaron. Então, eu sou o Charlie. I'm Charlie. And this is... Tá apresentando alguém. This is fulano de tal. This is my friend, Aaron. Este é o meu amigo, o Aaron. Ok? Por fim, última frase. My sister is that woman in a red dress. A minha irmã é aquela mulher de vestido vermelho. De vestido vermelho. Vamos consertar isso aqui? Vamos consertar aqui na mágica da edição. One, two, three. Bam! Alright! Agora sim. My sister is that woman in a red dress. Vestido. Dress. Minha irmã é aquela. That woman in a red dress. Aquela mulher de vestido vermelho. Ok? Alright, guys. This is all for today. É isso que eu trouxe pra vocês na aula de hoje. Espero que você tenha curtido, que tenha ficado claro. Hoje você aprendeu sobre artigos definidos, the, the, the. E indefinidos, a e n. A quando o som da próxima palavra for de consoante e n quando o som for de vogal. Você aprendeu também sobre os demonstrativos no inglês. This, these, esse, esses, that, those, aquele, aqueles. Ok? Aprendeu que é tranquilo. É fácil de você assimilar esses conhecimentos. É muito mais fácil do que no português, inclusive. O que eu quero que você faça agora é clicar no link que tá aqui embaixo pra você pegar a documentação, suporte, material suporte dessa aula pra você treinar aí o seu listening, pegar suas frases, colocar suas frases no seu aplicativo, ter contato com essas estruturas em inglês pra que isso se torne cada vez mais natural pra você. Ok? Aproveito pra te convidar a conhecer o meu curso completo de inglês. Um treinamento incrível, intensivo, que te pega pela mão e te leva até a fluência no inglês. Se você gostou dessa aula aqui, isso aqui é só uma degustação. Nosso treinamento completo é muito melhor, muito mais completo, com muito mais material pra você e com o meu suporte da minha equipe, 24 horas por dia. Ok? Então, pra saber mais, clica aqui no botão, veja as informações do curso e eu te vejo do lado de lá como um aluno da Week & Roll English Academy. Alright, that's all for today, guys, and I'll see you next time.